E aí fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Vê, um canal exclusivo de resolução de questões de biologia. Estamos na nossa lista de exercícios com questões sobre embriologia. Vamos para a questão de número 2 agora, questão interessante, fala sobre origens de estruturas a partir dos folhetos embrionários, algo que cai bastante, algo que cai constantemente em provas de vestibular, tá bom? Vamos ver o que ela traz para a gente. Para estudar a expressão de determinadas proteínas em anfíbios, pesquisadores associaram um marcador fluorescente aos genes do estudo. Marcadores verdes foram associados a um gene e marcadores vermelhos a outro. Células indiferenciadas foram então transfectadas com um ou outro desses genes e introduzidas em diferentes locais de gástrolas desses anfíbios. Os pesquisadores observaram a fluorescência mais tarde nos girinos. Os músculos do animal floresceram em verde e a epiderme floresceram em vermelho. Pois bem, pessoal, a questão falou que o material foi introduzido em células na fase de gástrola. Lembre-se o seguinte, na fase de gástrola do desenvolvimento embrionário, surgem os folhetos embrionários, tá? Na realidade, essa questão é basicamente que você demonstra aí que sabe a origem do músculo embrionário, tá? E a origem da epiderme, origem embrionária. Eu trouxe pra vocês aqui, pra gente fazer uma breve revisão, uma análise, trouxe pra vocês uma tabela com as principais estruturas originadas a partir de cada um dos folhetos. Vamos relembrar um pouquinho? Beleza, vamos lá pra tabela. Nessa tabela, gente, a gente percebe que, primeiramente, ó, a gente tem na parte de cima o folheto ectoderme, que é o folheto mais externo, tá? Essa ectoderme, quais são as principais estruturas originadas a partir dela? Sistema nervoso, cérebro, cerebelo, ponte, bubo, medula nervosa, gânglios nervos, tudo que fizer parte do sistema nervoso, origem ectodérmica, tá? Aí tem a hipófise, o cristalino e a córnea dos olhos, a epiderme, os anexos da epiderme, como pelos, unhas, chifres, penas, o esmalte dos dentes, as mucosas da boca, do ânus e do nariz, glândulas sudoríparas, sebáceas e mamárias. Pois bem, essas são as principais estruturas de origem ectodérmica, tá? Percebam que nessas principais estruturas de origem ectodérmica apareceu o que aí? Epiderme e seus anexos. Se teve fluorescência na epiderme, então teve a influência ou a célula foi depositada ali, o gênio foi depositado em células da ectoderme, tá bom? Vamos ver a mesoderme agora. Na tabela a gente tem a mesoderme, principais estruturas originadas, todos os tecidos conjuntivos, que formam as cartilagens, os ossos, a derme, os tecidos hematopoéticos, tecido adiposo, tecido sanguíneo, todo o sistema circulatório, todos os tecidos musculares, não apareceu aí na tabelinha, tá gente? Mas os tecidos musculares, eles têm uma origem mesodérmica. Lembra sempre, memoriza assim, todos os tecidos conjuntivos, todos os tecidos musculares, tá? Aí voltando pra tabela, o pericárdio, a pleura, o peritônio, todo o sistema urinário, né, todo o sistema genital aí no caso, o esqueleto, né, se a questão trouxer o esqueleto, todo o sistema circulatório, incluindo o coração, o sangue, o vaso sanguíneo, inclusive o endotélio, que é o epitélio de revestimento dos vasos sanguíneos, tem origem mesodérmica. Origem endodérmica, vamos olhar na tabela. Revestimento do tubo digestivo, exceto boca e ânus, fígado e pâncreas, Revestimento do sistema respiratório, traqueza e brônquios, timo, tireoide, paratireoide, Revestimento da bexiga urinária e da uretra. Pois bem, pessoal, essa foi uma revisão que a gente trouxe aí, apontando as principais estruturas originadas a partir de cada um dos folhetes. Essa questão era mais simples, ela pedia somente a origem do músculo, né, que quando apareceu a fluorescência aí no músculo, músculo do tecido muscular, origem mesodérmica e origem da epiderme, né. A epiderme é um tecido epitelial de origem ectodérmica, tá. A gente vai buscar isso nas alternativas, vamos ver o que a questão trouxe, ó. Para produzir esse resultado, em que regiões da gástula foram injetados respectivamente esses genes? Então, na gástula estavam os folhetes embronários, para poder ter a fluorescência no músculo, na mesoderme, para poder aparecer na epiderme, na ectoderme. Então, a resposta certa da questão, gente, letra A, questão interessante aí sobre embriologia. Se você gostou da resolução dessa questão, se você gostou dessa revisão aí sobre folhetes embronários, se inscreve no nosso canal, curte os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, clica no sininho aí para receber notificações quando a gente postar novas aulas para vocês, tá bom? O objetivo da gente é esse, responder questões com vocês, né. E vamos juntos, até a sua aprovação.